Presidente, faço questão de me pronunciar no dia de hoje também sobre essa questão da segurança pública e, mais precisamente, o que está acontecendo no Estado da Bahia. E faço em duas direções. A primeira no sentido de que é preciso ter solidariedade, é preciso ter responsabilidade neste momento por que passa o povo baiano, pelas dificuldades que atravessa o governador Jacques Wagner e todas as instituições baianas, para que se busque um entendimento que traga paz, normalidade ao povo baiano e que possa sinalizar para os demais Estados da Federação de que a questão da segurança pública é efetivamente uma prioridade na pauta nacional. Senador Lidenberg, V. Exª faz parte, junto comigo, com o senador Pedro Tax, senador Aloysio Nunes Ferreira e outros senadores, da subcomissão permanente que trata da questão da segurança pública, presidida brilhantemente pelo senador Pedro Tax e a qual eu tenho a honra de ser o relator. O que está por detrás desse movimento que levou a essa greve e a esse momento de intransigência na Bahia é um grande colapso do sistema de segurança pública no Brasil e nos Estados. O Estado que V. Exª representa nesta Casa tem sido um exemplo deste enfrentamento, mas ainda não é um desafio resolvido no Estado do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é um desafio permanente. V. Exª, como representante daquele povo, é um homem sempre atento com relação a essas questões. Portanto, creio que é o momento de, nesta Casa, no Senado da República, não apenas discutamos a questão do direito à greve. O direito legítimo da greve, que deve ser normatizado, deve ser regularizado, existem funções em que a greve precisa ser sob condições. Imagine o que significa uma greve na magistratura. Imagine o que significa uma greve no sistema de urgência e emergência dos hospitais. Imagine uma greve como é que está acontecendo na segurança pública, o caos que estabelece os prejuízos.